Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor, acabei de chegar da rua, fiquei no carro esperando o Tonho, fiquei no carro esperando enquanto ele fazia a barba e não deixei o almoço em casa pronto, chegamos já bem atrasado pro almoço, gente, e adivinha o que eu tenho aqui em casa hoje? Só na geladeira pronto, arroz. Então eu vou aproveitar, vou fazer uma refeição aqui pra mim e meu esposo comer com arroz, com sobra do arroz, e vocês vão ver aí, vou aproveitar. Na verdade, meus amor, a gente vai fazer os vídeos de agora em diante como eu fazia antes, eu tava sempre mostrando o que eu tava fazendo, as tarefas de casa e tudo, e sempre tendo a receita, sempre tendo a receita aí pra vocês, e hoje vocês vão aproveitar aí e vão ver essa refeição que eu vou fazer com sobra de arroz aqui pra vocês, que tem várias receitas com sobra de arroz, eu já fiz uma aí, tem várias, reaproveitamento com arroz. E eu vou botar muito vídeo com reaproveitamento de alimento que sobra na geladeira. Às vezes fica aquele pouquinho lá, você quer fazer uma outra verdura, aí você vai fazer, vai criar uma comida com a sobra da geladeira. E hoje nós vamos fazer com arroz, que é uma coisa que o pessoal pede muito, gosta muito. Então eu vou fazer com o que eu tenho aqui e que fica uma delícia, eu já fiz uma vez isso aqui pra gente, não gravei, mas hoje eu vou gravar pra vocês uma refeição aqui com sobra do arroz. Vamos mostrar que eu já botei aqui os ingredientes aqui em cima pra vocês verem, ó, ó, que fica muito mais prático pra vocês verem. É misturar todos os ingredientes que eu vou mostrar aqui pra vocês, levar pra frigideira e já vai tá pronta a nossa refeição. Então vocês acompanhem aí, vocês vão ver agora. Olha, eu tenho um pote de arroz aqui, sobrou esse arroz aqui de ontem, né, eu fiz ontem fresco, fiz ontem à noite, tá? Então aqui eu já vou tirar esse arroz, vou botar aqui nesse arroz aqui uns três ovos, que já vai sair uma refeição deliciosa. Vou botar sal, por quê? Porque eu boto pouco sal na minha comida, gente, eu boto pouco sal. Se eu não botar sal aqui, vai ficar sem sal. E meu marido, ele não gosta de comida muito sem sal. Mas eu não faço salgada. Vou botar um pouco de açafrão. Só que você pode sempre botar. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Ó, vou colocar um pouco de orégano. Não precisa muito. O orégano tem um gosto bem forte. Então não precisa montoeira de orégano. Aí, gente, eu vim aqui na geladeira, peguei uma cebola, peguei uma cebola, cortei em quadradinho. Você pode ralar, porque tem gente que não gosta de um pedaço de cebola, mas eu gosto. Então eu piquei ela pequenininho. E um tomatezinho pequeno também, piquei aqui e vou botar aqui. Outra coisa que eu sempre tenho aqui, pra gente dar uma liga, na nossa refeição, é o requeijão cremoso. Eu vou botar um pouquinho de cheiro, cheiro, cheiro rápido, cheiro de queijo. Sempre tem requeijão aqui, em casa. Agora que eu não como requeijão, mas o esposo come, a gente sempre tem. Eu sempre tenho queijo minas, sempre tenho uma mussarela, sempre tenho um presunto. Aqui, ó, eu vou botar aqui umas duas colheres de requeijão aqui, ó. Não precisa nem botar muito, não, porque aí vai fazer ficar cremoso o seu bolinho de arroz. Eu vou misturar aqui primeiro, antes de eu colocar o tempero verde, tá? Pra misturar bem esses ingredientes aqui, o ovo. Pode misturar tudo. Você mistura tudo. O açafrão, eu coloco, sabe pra quê? Além de dar sabor, vocês pensam que não tem sabor não, mas tem. E dá uma corzinha também nessa refeição. Fica amarelinho. Se for pouco, eu boto mais um pouquinho. Açafrão, eu fiquei sabendo, é muito bom pra saúde. Então, agora eu não deixo faltar açafrão na minha comida. Tempero de carne, essas coisas. Aqui eu tô misturando tudo, tá vendo? Tá dando pra vocês verem direitinho daí? Ó, misturei. E fica cremozinho, tá vendo? Ó, aqui não precisa nem mais açafrão, não. Essa cor aqui já tá boa. Mistura bem pra você desmanchar o requeijão, tá? Com certeza a quantidade de sal que eu botei aqui já tá boa. Agora eu vou colocar o temperinho verde aqui. Misturou bem. É muito rápido. É uma coisa rápida. Você chegou da rua e não sabe o que vai fazer. Fala nisso. Fala nisso, amor. Pega a roupa da máquina. Sabe por quê, gente? A gente colocou... Saí morrendo. Cheguei. Coloquei a roupa. Deixei a roupa batendo na máquina. A roupa já tá toda lavada já. Só pra pendurar. Olha aí, gente, que rápido. Olha isso. Tempero verde, você bota à vontade. Olha a massa bonita que fica isso aqui. Você coloca mais ou menos... Eu acho que esse pote aqui que eu tinha de arroz lá, deu mais ou menos umas duas xícaras de arroz, tá? Só pra você ter a noção da quantidade de arroz que você coloca pra três ovos, pra esse ingrediente que eu botei aqui, tá? Eu não sei o que que eu tenho ali pra rechear. Não vou ver se eu tenho alguma coisa ali pra rechear. Vou lá na geladeira ver, pra você ter ideia. Vamos pra frigideira, gente, já? Colocar lá pra... Pra segunda etapa dessa refeição com arroz dormido. Gente, aqui tá a frigideira. Eu liguei o fogo aqui. Liguei o fogo. Aí você vai colocar... Você vai colocar na frigideira ou manteiga, ou azeite, ou óleo. Você que escolhe. Eu vou colocar... Um pedacinho de manteiga, tá? No meu eu vou colocar um pedacinho de manteiga. Você pode botar o que você quiser. Você pode botar óleo. Eu vou botar manteiga, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais saborosa. Aí eu já vou colocar a metade da massa aqui. Vou ver o que que eu fiz de recheio aqui. Pera aí. Eu tenho mortadela, eu tenho presunto e tenho um pouco de mussarela. Pra vocês verem aí como fica bom, eu vou colocar aqui... Vou colocar o presunto, porque eu acho que o presunto... Pra não ficar muito tempo aqui, porque ele tá fresquinho, mas é uma coisa que passa mais rápido. Então, eu vou colocar o presunto aqui de recheio nessa refeição, tá? Vou colocar também... Um pouco de mussarela. Ah, mas eu tenho que botar... Você bota bem baixinho o fogo, tá? Eu tenho que descontrolar meu fogo aqui, senão... Pronto, eu vou ter mais baixinho. Senão ele pode até queimar. Gente, pra falar a verdade, o meu eu sempre faço sem recheio, tá? Eu tô botando aqui o recheio aqui pra vocês. Só pra vocês terem ideia que se quiser rechear, pode, tá? Porque o meu eu faço bem sem recheio. Pode fazer sem recheio, tá? Fica achando, ah, eu tenho que botar recheio, ah, eu não tenho recheio. Não precisa botar recheio. Agora eu boto essa massinha aqui em cima, ó. Essa outra massinha eu espalho aqui em cima, ó. Vou espalhar o restante da massa, que é o arroz todo temperado, eu boto aqui em cima. Vou botar aqui, acerto direitinho. Acerto direitinho aqui, como se fosse... Como se fosse uma rostita, uma batata rostita, tá vendo? Agora eu deixo no fogo baixo e eu tapo. Deixo no fogo bem baixinho. Daqui a pouco a gente vai virar. Vamos esperar um pouco ele fritar de um lado, pra gente poder virar do outro lado. Gente, pra virar você tem que ter muito jeito, tá? Tá molho aqui ainda, eu vou tentar virar. Na hora de você virar, você tem que ter um cuidado e tanto. Vou virar assim, tá? Você vira com cuidado, ó, virei. Porque a panela quente, vocês têm que abrir o olho, tá? Virei desse lado. Agora, você, pra passar pra cá, você vai ter que pegar um pouquinho da manteiga, né? Espalhar aqui embaixo, de novo, pra fritar o outro lado, só um pouquinho. Tá? Aí, você vai empurrar com todo cuidado pra cá. Peraí que eu vou fazer pra vocês verem. Isso aí você vai fazendo. Fazendo as coisas com jeito, devagar, não precisa ter pressa, pra não se queimar, tá bom? Como tá mole o outro lado, você vai escorregando assim, ó. Ó, ó, você vai escorregando, ó. E vai puxando o prato. Pronto, como tá molinho do outro lado, olha aqui, tá vendo? Já virei o outro lado, tá bom? Bota com jeitinho, vai devagar, não precisa fazer correndo. Também pra vocês não se queimarem, tá? Aí, tapa de novo pra assar o outro lado, tá bom? Vamos deixar, então, tá no fogo bem baixinho. Vamos deixar ela assando aí, que é bom que assa toda por igual. Pronto, meus amores, nossa refeição ficou pronta. Não sei se eu boto virada do lado de cá, ou se eu desviro ela. Vou tentar virar do lado de cá. Virei. Ui, que lindo, que lindo. Olha isso, meus amores. Olha isso aí, olha. Hum, claro que eu vou cortar pra vocês verem, né? Não vou deixar vocês com água na boca. Olha isso, olha aqui, que coisa linda. Mostrando melhor, ó. Olha aqui. Que grande, tá, gente, que fica. Já vou cortar pra vocês verem, tá bom? Olha, gente, isso. Eu vou cortar agora pra vocês verem, tá? Vou cortar como se fosse uma torta pra vocês verem, tá? Cortar um bom pedaço, porque isso aqui já vai acabar agora mesmo. Tem que cortar até o final. Aí eu não cortei até o final, peraí. Olha isso aí, gente. Olha isso. Olha, olha a cara. Olha a cara dessa refeição, gente do céu. Olha isso. Pode tirar o chapéu isso, tá? E eu vou botar mais um pedaço aqui, porque é pouco, que eu já vou dar, já vou servir meu esposo já. Ele já vai almoçar. Então, já tô colocando o prato dele já. E daqui a pouco já coloco o meu, ó. Olha isso. Faz pra vocês verem, meus amor. Vocês vão amar. Não jogue mais arroz fora, gente. Reaproveite o arroz. E vocês vão ter vídeo aí de reaproveitamento até de legumes, verdura que sobra um pouquinho na geladeira. Do que você fazer. Vocês vão adorar, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Isso aqui é uma delícia, é uma verdadeira delícia, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, eu vou te ver. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, eu vou te ver.